A Ti, bela Assunção Que um beijo há de dar-te em sua canção É grande Paraguai o meu carinho Conheço do teu povo o coração São bons consequentes como amigos Por isso eu os quero com razão Assunção del Paraguai Capital dos meus amores Das laranjas e das flores Eu me lembro sem cessar Paraguai do meu querer Em meus dias peregrinos Percorrendo teus caminhos Eu de ti me apaixonei Se bem que sou cantora de outras terras Cantando a teu povo sou feliz E canto onde queira que eu esteja Canções com saudade Guarani Ó pátria delirante de quimeras Ó terra de esperança e de amor Dedico com carinho esta canção Que enche de amor Que enche de ternura o coração Assunção Assunção del Paraguai Eu de ti me apaixone Eu de ti me apaixonei Eu de ti me apaixonei Eu de ti me apaixonei Que enlambar ifa